9 Stories do J.D. Salinger. Foi a primeira vez que eu li Salinger e confesso que ao início estava um bocadinho a apanhar bonés. O que vale é que a Wikipédia veio ao meu auxílio e eu percebi que, afinal, eu até estava a perceber tudo aquilo que estava lá escrito. O que me faltava, em alguns casos, era um pouco do contexto, do porquê de algumas das histórias serem escritas e depois de ter esse contexto, obviamente que a leitura correu muito melhor. Estas 9 histórias acabam por retratar a América pós-guerra, pós-segunda guerra mundial e tendo isso em mente, a dimensão que algumas destas histórias têm, acabam por ser bastante interessante. Gostei imenso da escrita do Salinger. Vou querer ler mais coisas do autor. Aliás, tenho que ler mais dos livros dele. Tenho Franny & Zoey e tenho o livro, porque ela é mais conhecido, e qualquer coisa no Centeio. Acho que é isso o nome. As histórias que mais gostei foram as duas últimas, o de Domia Smith's Blue Period, que vai 4 estrelas e meia, que é sobre um adolescente que está a passar por uma fase de luto, mas que tem uma arrogância tipicamente americana, de adolescente homem americano. E depois de toda a experiência que ele tem, ele acha que é um artista. E depois de toda a situação a volta disso. O último que foi o Teddy, que também dá 4 estrelas e meia. Adorei o final deste conto. Não vos posso falar sobre o que é que é, porque, enfim, é daquelas coisas. É um conto que... Ao início, ao início não. Amei parece ser ligeiramente diferente dos outros, até talvez um pouco mais estranho. Mas que ao mesmo tempo, se tivermos um pouco de ideia de como é que era a sociedade americana na altura, essa parte mais estranha até faz bastante sentido. E lá está. Gostei imenso do final. O Teddy é uma criança de 10 anos, mas que tem uma maneira de estar muito zen, que deixa todas as pessoas muito inquietas. O dia 4 estrelas, há o A Perfect Day for Banana Fish, que é logo o primeiro. Que é uma história que tem um impacto. O final da história é outra que tem um impacto. É bastante impactante. Fala um pouco sobre o stress pós-traumático. E quero deixar por aí. Não quero desenvolver muito mais, mas eu gostei bastante desse conto. Gostei também do The Laughing Man, que dei quase 4 estrelas. Que é uma história contada um pouco pelos olhos de uma criança, sobre uma espécie de clube, uma coisa qualquer, em que ele costumava ir com outras crianças e que tinha o chefe, que era um jovem de 20 e poucos anos, e que lhes contava uma história e que os deixava completamente ali. Um herói muito típico... Do mulher. Um herói típico. E depois como é que as coisas mudam e, mesmo assim, como é que esse herói era impactante para todas as personagens. Ah, e... Tinha-me esquecido há bocado. Com 4 estrelas e meia, dei também ao 4 has made with love and a scholar, que para mim é um retrato fantástico da 2ª Guerra Mundial. Em particular depois do D&D, quando as tropas americanas ainda... Antes e depois do D&D, aliás. Quando as tropas americanas estavam pela Europa fora. Depois, dei 3 estrelas e meia ao Pretty Mouth and Green My Eyes. A maneira como o leitor fica na dúvida do que está a acontecer mesmo. Retrata muito bem também o tipo de vida e pessoas dos anos... de sociedade nos anos 50. Fez-me lembrar um bocadinho... Como é que se chama aquela série? Que se passava numa agência de publicidade... Que começa mais ou menos nos anos 50. Fez-me lembrar um bocadinho algo... Fez-me lembrar um bocadinho dessa série, mas quer dizer, obviamente, que são coisas completamente diferentes. Depois dei 3 estrelas... Não, dei também 3 estrelas ao Just Before The War With The Eskimos. Que eu também, houve uma altura em que não estava a perceber muito bem quando é que eu conto, mas foi interessante também. Dei 3 estrelas ao Uncle Wiggly In Connecticut. Que retrata-te de uma mulher tipicamente insatisfeita com a sua vida nos anos 50. E que, sinceramente, gostaria de ainda ter os seus vinte e poucos anos. Ou menos ainda, e de ainda ter a sua vida que tinha na universidade. Mas, obviamente, é quase um conto que podia ser quase intemporal. Porque ainda há para aí muita gente que... Olha para os seus anos dourados, em vez de apreciar aquilo que tem no presente. Ou tentar fazer o melhor do presente. Down At The Dingy. Também dei 3 estrelas. E acho que já falei de todos os contos. Acho que sim. No geral, gostei bastante da escrita do autor. Obviamente que os contos gostei mais do que outros. E vou ler mais coisas do Salinger. Se já leram coisas do Salinger, o que é que me recomendam ler a seguir? Eu sei que existe uma série, uma família, que aparece em várias histórias dele. Mas que, obviamente, eu só percebi isso por culpa da Wikipédia. Porque, senão, tinha-me passado completamente ao lado. Do que é que me recomendam ler mais do Salinger? Se já leram coisas do autor. Se não leram, têm curiosidade em ler. E se têm curiosidade a ler, o que é que têm curiosidade a ler? Digam-me tudo nos comentários e até o próximo vídeo.